é uma de criadores que na vida já vindo a sequência no bichinho né a fibra do passarinho na vida que eu tô por aqui eu vou dar uma volta aqui por dentro do mato se a gente vê alguma coisa e aí o e aí como é que tá vendo e aí o olho aqui tem som Maria é bonito danado Não tem com a boca brigando Mas tem solto aqui Tem uns dois Cantoria de luxo Cantoria de luxo